Alguns meses atrás, especificamente em julho, vim aqui no meu canal para me retratar sobre a minha troca de Matic por Bitcoin. Troquei todos os meus Matic, vendi todos os meus Matic e comprei de Bitcoin, porque eu vi um maior potencial no Bitcoin do que no Matic e não acreditava na possibilidade de grande valorização no Matic mediante a nova atualização. Nesse vídeo, falei algumas coisas como o Matic não tem tanto potencial, porque a institucional vai começar a esperar a nova atualização para a partir de então começar a comprar. E outras coisas mais que acredito que não poderia trazer potencial de valorização para Matic até a nova atualização ou até mesmo depreciação para o Matic e o Matic ficar estagnado em uma grande lateralização. Esse vídeo, ou esses vídeos, foram dois vídeos que falei sobre o Matic, foi um dos vídeos mais criticados aqui no canal. E isso me traz a perspectiva de que a gente tem um mercado muito imaturo. O mercado cripto de fato é um mercado com muitos torcedores, muitas pessoas que acabam se apegando a determinado ativo e apostam nele como um time de futebol. Infelizmente, parte disso vem de grandes influenciadores que acabam influenciando as pessoas que estão começando no mercado agora a virarem torcedores de criptomoedas, de criptoativo, e essas mesmas pessoas acabam esquecendo do principal, que é potencial de valorização e bom risco retorno. Hoje, quero mostrar se valeu a pena ou não essa troca de Bitcoin por Matic. Já adianto que super valeu a pena, mas tem outros ativos que falei com muita frequência aqui no meu canal que você teria um melhor potencial ou teria um ganho ainda maior se você tivesse trocado. E o que fazer a partir de agora para você que tem Matic em carteira e infelizmente não teve uma lucratividade tão alta. Tá bom? E se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de sete anos. Eu estou aqui no meu canal todos os dias para trazer vídeos como esse, desde vídeos onde eu te mostro boas oportunidades, análise diária, até mesmo conhecimento, para você que está começando agora no mercado, para que você consiga surfar esse ciclo de alta. Então, se você quer receber vídeos assim todos os dias, se inscreve aí, para você ser notificado todos os dias quando publicar vídeos como esse aqui no meu canal. Tá bom? Enfim, vamos lá, que o cara está te mostrando aqui o que aconteceu lá em julho. Na verdade, eu troquei bem antes, falei para meus alunos, falei para o pessoal lá do grupo aberto do Telegram, aliás, o link está na descrição, entra lá no grupo aberto. Bem antes de trazer vídeo, eu já tinha trocado, tinha falado para o pessoal sobre essa possibilidade, principalmente quando a SEC demonstrou que estava de olho no Matic, não só no Matic, mas de olho em outras altcoins. O Matic estava em torno de 80 a 90 dólares por unidade. Antes dessa queda aqui, eu comecei a trocar Matic por Bitcoin, tá bom? Só que, à medida que o pessoal foi falando, foi perguntando, tendo dúvidas do porquê eu troquei, eu decidi trazer um vídeo para falar do motivo. Só que quando eu falei, quando eu mostrei em vídeo aqui para vocês, o Matic já tinha caído, estava em 66,67, tá bom? Então, troquei antes, mas eu vou levar esse preço aqui como consideração. Na verdade, entre maio e junho, eu já estava trocando aqui os meus Matic por Bitcoin e estava falando para o pessoal lá no grupo do Telegram. Então, se você quer conteúdo mais atualizado, à medida que eu vou fazendo, eu vou atualizando lá no grupo do Telegram. Então, entra lá no grupo do Telegram, que por lá a gente baixa um papo e você também consegue estar conversando e tirando dúvidas por lá, tá bom? Mas eu vou levar em consideração aqui o Matic a 66,67 centavos de dólar, que foi quando eu trouxe esse vídeo. Logo depois, eu trouxe outros vídeos falando sobre essa troca, à medida que o pessoal ia ficando com dúvida. Só que veja aqui, enquanto o Matic estava a 66,67, a gente tinha Bitcoin a 29 mil dólares por unidade. Eu estava falando de compra de Bitcoin. Troquei os meus Matic por Bitcoin e, na verdade, já tinha trocado bem antes. Mas aqui eu estava demonstrando os pontos de compras no Bitcoin e lá no Matic eu justifiquei o porquê da troca, tá bom? Então eu troquei antes, mas eu vou levar esses preços em consideração, tá bom? Bitcoin 29, Matic 66. Quando a gente vai olhar para o preço atual, a gente tem Bitcoin no dia de hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente eu vou publicar esse vídeo depois. Quando você estiver assistindo esse vídeo, eu vou estar em viagem em outro estado. Então eu gravei esse vídeo um pouco antes, para você ter uma noção aí se valeu a pena ou não a troca, tá bom? Mas vou levar em consideração o preço de 29 para o Bitcoin. Então, o Bitcoin lá em julho de 2023 estava a 29. A gente teve aqui, de julho até o momento atual, Bitcoin a 67. Tivemos uma valorização de 133%. Todos os Matic que eu tinha não via potencial no Matic, via potencial em outras altcoins e mais potencial ainda para Bitcoin e o melhor risco retorno. Então, fiz essa troca, me entregou aí mais de 133% no preço atual. Quando a gente vai olhar para o Matic, o Matic estava a 66, 67 aproximadamente lá em julho de 2023. Estava basicamente nesse preço aqui de 66. Até o momento atual, a gente tem aí uma valorização de 66%. O Bitcoin valorizou mais que o dobro do Matic. Isso no Bitcoin. Então, super valeu a pena. Para você que é torcedor, que acreditou que o Matic tem um potencial absurdo de 100 vezes, 150 vezes, como estavam pregando quando foi divulgado a atualização, estudei um pouco sobre a atualização e vi que, na verdade, a gente teria uma abstenção de institucional até ver o que iria acontecer com essa nova atualização. Todas as vezes, pessoal, todas, todas as vezes que aconteceu uma troca de nome para um ativo ou uma redenominação ou algo parecido, o ativo caiu muito antes. Então, ele cai por essa troca, por desatualização do pessoal que não está acompanhando o momento da troca. Depois que cai bastante, algumas pessoas acabam realizando também para pegar em fundo, acreditando nessa depreciação institucional, acaba se abstendo. Quando forma fundo, depois dessa formação de fundo, a partir de então o preço começa a subir. Então, para quem já está no mercado há mais tempo e que tem esse know-how, que sabe sobre isso, não vai comprar pesado. Grayscale, por exemplo. A Grayscale se absteve de compra em Matic, vendeu um pouco de Matic, no momento ou um prazo depois que saiu essa notícia de atualização e começou a comprar outros tokens, tokens diferentes que não tinham carteira. Então, Grayscale já demonstrou isso. Então, a gente tem essa perspectiva, existe ou existe a possibilidade. Agora a gente tem ciclo de alta, então tudo vai subir, mas não com o mesmo potencial. E a gente fala aqui sobre potencial. Qual que é o potencial? Quantos por cento de valorização a gente vai conseguir fazer? Bitcoin 130, Matic 60, compensa? Não. Então, eu vou para Bitcoin. É mais ou menos isso, é mais ou menos sobre isso que a gente fala, sobre quanto de lucro você vai ter naquele ativo. Independente se o projeto é extraordinário ou não. E duas coisas são diferentes. Projeto com potencial é diferente de projeto promissor. Projeto promissor é uma coisa, projeto com potencial é outra. Vou te dar um exemplo. Quem tem mais potencial de valorização? O Pepcoin, que é uma meme coin, ou o Bitcoin? O Pepcoin tem mais potencial de valorização que o Bitcoin. O Pepcoin pode subir 10 mil por cento em algumas semanas, tem esse potencial. Já o Bitcoin tem um potencial ali de 5 a 10 vezes no máximo para esse ciclo. Então, o Bitcoin tem menos potencial, mesmo sendo mais promissor que o Pepcoin, que é uma meme coin. Então, a gente está falando de dois aspectos totalmente diferentes, a gente precisa separar isso, tá? O Matic é um ativo promissor. Show de bola. Beleza. Acredito nisso. Tem ali algumas coisas que eu desacredito que eles estão tentando entregar e que falam e que pregam como algo positivo. Para mim, é negativo, mas tudo bem. Mas o potencial, eu vejo mais potencial em outros tokens do que no Matic. Antes e atualmente também. Lá na frente a gente fala sobre o preço atual e o que fazer a partir de agora, tá bom? Então, enfim, foi isso que aconteceu, troquei, tive uma multiplicação bem maior no Bitcoin do que no Matic. E para você ter uma noção, para quem trocou Matic por Agix, por exemplo, que era um ativo que eu estava falando todos os dias aqui no canal nesse período. Todos os dias estava falando sobre Agix aqui no meu canal, quando eu estava nessa região. Tinha alguns comentários de algumas pessoas falando, Luiz, de novo falando sobre Agix, está repetitivo. Beleza, mas estava repetindo porque era, de fato, uma oportunidade. Assim como estava enchendo o saco de vocês aqui no canal todos os dias quando o Agix estava em 5 centavos de dólar. Todos os dias estava falando de Agix aqui no canal. Chegou aqui nessa região, estava falando de realização, nada de compra. Agix voltou, existia a possibilidade de volta. Voltou até essa região de base. Aí voltei de novo a falar de Agix todos os dias aqui no canal. Quem fez essa troca por Agix nessa mesma região, lá para julho de 2023, até o presente momento está fazendo 500%. Eu estou fazendo 500% no Agix. Quem me acompanha há mais tempo aqui está fazendo pelo menos 500% no Agix. Agix chegou a entregar algo em média de 700%, mas foi preço passado. Não importa para a gente o preço que subiu lá no passado. O que importa é ter o preço atual. E até o preço atual já está entregando 500%. Você teria feito 5 a 6 vezes mais no Agix do que no Matic, por exemplo. Então, a questão é, o que você busca no mercado financeiro? O que você busca no mercado cripto? Potencial de valorização e multiplicação de patrimônio? Ou um ativo que você vai comprar e virar torcedor? Espero que seja potencial de valorização e risco retorno. Se você busca isso, você precisa voltar os seus olhos para potencial de valorização e esquecer essa parte de ativo que está todo mundo falando. Fuja da manada. Não vai para ativos que está todo mundo falando. Tá bom? E, a partir de agora, o que fazer? Eu tenho o Matic, estou muito travado. O Matic não está entregando um potencial esperado, como falei há muito tempo aqui no canal. Veja aqui, nesse momento, o que temos no Matic? No semanal, a gente tem uma grande lateralização do Matic. Essa lateralização pode ser uma lateralização por acumulação? Sim, pode ser por acumulação, porque existe a possibilidade de fundo, ciclo de alta iniciando. Só que quando a gente vai ver o potencial do Matic até alta máxima histórica, se subir com muito sacrifício, a gente tem aqui um potencial de 160, 150 e não vai subir da noite para o dia de forma tão rápida, tão expressiva. O potencial do Matic continua sendo baixo. Existe um risco muito alto para o Matic pós atualização. Pode acontecer muita coisa com atualização, até mesmo fuga de institucional do Matic por acreditar que a inflação pode ser uma inflação alta. Muita gente fala que é uma inflação tranquila, mas tudo bem. Mas existe o risco. E com esse risco, o potencial risco retorno está desequilibrado, na minha opinião, para o Matic. Estava lá atrás e ainda continua desequilibrado. Nesse momento, o Matic passa a ser uma stablecoin. Está há meses sendo uma stablecoin. Vai continuar por alguns meses até romper essa lateralização para voltar para 2,80. Chegando a 2,80, a gente vai ter atualização e tudo mais, mas existe o risco. O risco retorno aqui para o Matic está desequilibrado. O que eu faria nesse momento? Bom, Matic eu tenho para pegar um ativo com um suposto projeto promissor. Eu quero ter um projeto promissor, eu quero ter um projeto grande. Então, eu, se tivesse Matic, nesse momento, trocaria para um projeto com potencial também. Ou então, projeto com potencial que pode subir bem mais que o Matic. O DOT. Muita gente ou algumas pessoas criticam o DOT por não estar entregando ou por estar demorando em entrega e tudo mais. Mas o DOT tem mais potencial do que o Matic, por exemplo. Se voltar a alta máxima histórica, aí pode voltar para a alta máxima histórica e pode entregar 400%. O FTM, por exemplo, que já está subindo aí para essa semana e para as semanas passadas, meses passados, vem subindo com frequência. A gente tem outro potencial também, o próprio LINK. O LINK, na minha opinião, ele vai romper facilmente a alta máxima histórica. Ele pode ir a 100 dólares facilmente, sendo aplicado o preço do protocolo de interoperabilidade que o Chainlink lançou, sobre as novas atualizações e a necessidade que existe sobre o Chainlink e redes oráculos como o Chainlink para o mercado do cripto. Então, com tudo isso, eu acredito que o Chainlink vai sair do preço atual, de 19 a 20 dólares para 100 dólares, bem fácil. Entregando aí 400% de potencial de valorização. Então, nesse momento, o que eu, Luiz, faria se tivesse Matic? Trocaria por DOT ou por Chainlink sem olhar preço. Simplesmente trocaria. Para Bitcoin compensa? Para Bitcoin já não compensa mais. Por quê? Bitcoin chegou. Quem conseguiu o surfato dessa valorização? Muito bom e parabéns. Mas, até a próxima resistência de Bitcoin, que é 100 mil dólares por unidade, depois 150, 200, aí fica para próximas análises. Mas, chegando a 100 mil dólares por unidade, você vai ter 48% de valorização. Então, não compensa. Pensa você continuar com seus Matic se você quiser trocar por Bitcoin. Agora, já era. Se você não acreditou lá atrás, agora já não compensa mais você trocar por Bitcoin. Mas, se você mesmo assim quer trocar, existe a possibilidade de troca aqui por qualquer outro ativo que seja promissor. Near, por exemplo, ativo super promissor e tem grande potencial. Token de inteligência artificial. Aí fica a Mercedes, se você quer correr um risco, um retorno maior ou não. Aí a gente tem a SIDAL, o NTX, a gente tem o DBC, o próprio MEN. A gente tem outros ativos. Chainlink, DOT, FTN. Todos esses ativos, na minha opinião, tem bem mais potencial do que o Matic. Então, se você quer correr um risco, um retorno maior e quer se livrar dessa altcoin que, na minha opinião, vai sofrer muito esforço e está acontecendo. Faz meses que falo sobre isso. Está acontecendo. Esforço para subir muito. Você tem outras opções para que você não fique preso em um altcoin que está com risco, retorno totalmente desfavorável. Tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Obviamente, com respeito. Nos outros vídeos que falei sobre o Matic, tinha muitos torcedores falando mal, xingando ou algo do tipo. Mas, se você quer deixar um comentário aí, se você acredita ou desacredita nessa tese, deixa aqui nos comentários. Mas, com respeito, sua opinião, o que você acha, se eu estou errado ou se não. Tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.